Muito bom dia. A política-me como encenação, como espetáculo de grandeza e de criar um sonho ilusório às pessoas que podem ter cada vez mais, cada vez melhor, os grandes líderes carismáticos que transmitem um sonho, uma visão que só eles têm e que se fazem seguir por caminhos fantásticos, cantares de amanhã, paraísos na terra, tudo de maravilhoso que existe, sem qualquer sofrimento. Reino da ilusão, reino da magia, reino da mentira, reino do engano. E as pessoas chegam cada vez mais numa esperança, pensam que a vida não tem sofrimento, que não é preciso semear para colher, acreditam na glória, o espetáculo, vem o coliseu, a encenação, o espetáculo, a ilusão, o reino da magia na política, a ilusão que cria um mundo que nunca existirá. As pessoas acreditam que vão vencer, que vão passar por uma fase fantástica. Nos períodos de crise surgem esses políticos com essa mensagem falsa, ilusória, que engana as pessoas. A realidade é tão diferente. Mas vem o palácio, vem o orgulho, vem a grandeza. Primeiro o nosso país e depois os outros. Há que separar aqueles que não são bons. É nós contra os outros. A nossa força, o nosso sonho vai-se realizar. E depois é a miséria mais profunda. Por favor, pensem nisso e ajudem o canal subscrevendo. Muito obrigado. Obrigado.